Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Menor. Hoje trazendo uma dica rapidinha aí pra vocês do jogo Vigor, né? Que tem uma galera me perguntando nos comentários que normalmente quando ou tu baixa ou tem alguma atualização ele está aí ficando em inglês, né? Aqui ó, no caso está tudo em inglês, né? E como é que eu faço pra colocar em português? É bem simplesinho, né? Você vai apertar aí no Start ou nos três pauzinhos aí do Xbox, né? Quem é que tem Xbox? Você vai que em opções vai ter Game, tá? Clica em Game e aqui vai ter a linguagem, tá? Então você só vai procurar por português, Brasil e tá aí ele já fica todo em português pra nós. Tem mais algumas opçõezinhas aqui embaixo, né? Não vou entrar em detalhe, mas se você quiser colocar aqui tipo deixar as dicas do jogo, jogar no novo tutorial, trocar a cor da mira, né? Então tem várias coisinhas aqui a mais que o pessoal colocou aqui e incrementou, né? Pra nós. Então tá aí, fica essa dica ligeirinha pra vocês. Vai ter, deixa eu ver quanto tempo tá faltando aqui, então tem... vai terminar logo a nova temporada aí. A nova temporada tá chegando só pra fazer essa dica pra vocês. Quem sabe já atualize amanhã, tá galera? Não tem mais informação de quando vai atualizar. Mas só pra já deixar essa dica, se caso atualizar, e entrar em inglês pra vocês também. É facinho de setar isso aí, é só pegar essa configuração do console na hora que vem, pegar pra região e setar certo. Mas o pessoal do Vigor foi um pouco desleixado nessa última atualização, então assim, em inglês. Se acontecer disso, só fazer essa configuraçãozinha e vai tá tudo certinho aí, beleza? Quem vai aproveitar no Series X aí, nos próximos Xbox, vai sair com patch novo, atualização, né? Então acho que vai ter uma customização pra ele. Por enquanto não vou pegar, né? E galera, se tiver alguma dúvida que quiser deixar nos comentários, deixa aí. Eu faço um videozinho explicando, né? E vou fazer mais um videozinho daqui no tempo, dei mais algumas dicas aí pra vocês. Que eu vi vocês pedindo bastante disso. Beleza? Não esquece, deixa aquele likezão. E se não segue, já segue o canal aí, beleza? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!